os dois bebês no ventre de uma mãe havia dois bebês um perguntou ao outro você acredita em vida após o parto o outro respondeu é claro tem que haver algo após o parto talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde bobagem disse o primeiro que tipo de vida seria esta o segundo disse eu não sei mas haverá mais luz do que aqui talvez possamos andar com as nossas próprias pernas e comer com nossas bocas e termos outros sentidos que não podemos entender agora o primeiro retrucou isto é um absurdo o cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo o mais de que necessitamos e no mais ele é muito curto portanto a vida após o parto está fora de cogitação o segundo insistiu bom eu ainda acho que há alguma coisa e talvez seja bem diferente do que é aqui creio que um dia não mais precisaremos deste tubo físico o primeiro contestou que tamanha idiotice e além disso se há realmente vida após o parto então porque ninguém jamais voltou de lá eu não sei te falar sobre isto mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós o primeiro respondeu mamãe você realmente acredita neste negócio de mamãe que pensamento mais ridículo se a mamãe existe me fale onde ela está agora o segundo disse ela está ao nosso redor estamos cercados por ela nós somos dela é nela que vivemos sem ela e este mundo em que estamos não poderia existir disse o primeiro bem eu não posso vê-la então é lógico que ela não existe ao que o segundo respondeu as vezes quando estamos em silêncio e em total comunhão podemos perceber a presença dela e ouvir sua voz amorosa ela existe eu posso sentir e tenho a absoluta certeza de que ela está cuidando de nós e aí e aí e aí e aí e aí o